Como prospectar clientes para serviços elétricos do zero? Jefferson, é o seguinte, cara, você, pelo jeito, está trabalhando com pessoa física, né? Olha lá, automação residencial. Mentira? Jefferson, você está me ouvindo aqui? Chegou a tua resposta. Jefferson, está me acompanhando? Só põe eu aí para eu poder interagir um pouquinho contigo no chat aqui. Você me acompanha aí? Porque é o seguinte, você colocou ali prospecção de automação residencial, ok? Então me parece que não é da área B2B, não é prospectar empresas, e sim prospectar pessoas. Se for pessoas, sim, show de bola. Então é isso mesmo, Jefferson, são pessoas e não empresas, é isso? Porque assim, Jefferson, se for prospecção de pessoas, aí você precisa andar com mais cuidado nessa área. Por quê? Ah lá, B2C, show de bola. Por quê, Matheus? Por quê, Matheus? Por quê, ô Jefferson? Porque pegar o telefone e ligar para uma empresa prospectando não tem nenhum problema. Porque as empresas estão abertas a receber ligação. Agora, no que diz respeito à prospecção B2C, tem uma portaria da Anatel, tem aquele não perturbe que a pessoa pode pôr no telefone dela. E aí, prospectar a pessoa do zero é pegar macarrão, jogar na parede e ver o que cola. Entendeu? Simples assim. O que eu recomendaria para você, Jefferson, se eu começasse na sua área? Na sua área. O que eu recomendaria para você? Ok? Foca em manutenção. Para começar. Então, o que você faz aqui? Pelo que eu entendi, você trabalha com rede elétrica. Recapitulando aqui, você trabalha com automação residencial, elétrica, CF e TV. Então, circuitos fechados de TV, câmeras. Cara, de repente, se você primeiro for para manutenção, pode ser interessante. Por quê? Porque você pode fazer um trabalho PAP forte. Em casa tem cerca elétrica. Entendeu? Nunca ninguém bateu na minha casa oferecendo manutenção. Nem a empresa que ofereceu o serviço, que instalou. Entendeu? Então, nunca ofereceu manutenção. Então, manutenção de circuitos fechados de TV. Manutenção de rede elétrica. Manutenção de automação. Manutenção de alarme. Por que você pode focar na manutenção? Porque você olha para aquele lugar e se tem cerca elétrica, consome o que você vende. Se tem câmera, consome o que você vende. E aí você pode fazer uma abordagem mais assertiva. Outra coisa. Foca nas indicações e menos na prospecção. Porque prospecção para B2C, você tem um oceano muito grande. A não ser que você faça parceria com lojas do ramo. Então, por exemplo, você tem lá uma loja que vende produtos para circuitos fechados de TV. Ou que vende produtos de elétrica. Ou que vende produtos de eletrônica. E você faça uma parceria com essa loja. É uma outra possibilidade. Outra coisa. Começa a procurar condomínios. Condomínios fechados. Residenciais, por exemplo. Para que você possa oferecer. Você montar um pequeno stand no condomínio. Para você oferecer o teu serviço. Foca em loteamentos. Loteamentos que estão começando na tua região. Porque você vai lá. Você vai lá na imobiliária. Ou na incorporadora que está começando o loteamento. E tem o decorado montado lá já. E você oferece de montar do lado o seu stand. E aí você oferece uma comissão para a imobiliária de tudo que você fechar. E você monta o seu stand... No decorado e no ponto de venda dos terrenos daquele loteamento. Porque a pessoa vai lá. Ela fecha o terreno. Ou ela fecha o condomínio. Ela fecha a moradia. E você já oferece o serviço para aquela pessoa contratar a manutenção. Entendeu? A manutenção... Parte elétrica do prédio. Alarme e tudo mais. Outra possibilidade. Foca nas imobiliárias. Porque imobiliárias alugam casas de média e alto padrão. E se essas casas não têm esse tipo de equipamento. Elas podem oferecer para você como um profissional autorizado. De rodar as casas e os condomínios. Para que você possa dar manutenção. Ou fazer a instalação. Por exemplo... Eu estou de mudança. Lembra quando eu falei que estou montando um estúdio novo? Eu estou de mudança. Estou mudando de casa. E para onde eu estou indo tem cerca elétrica também. Mas não tem um circuito fechado de TV. E eu quero colocar. Mas olha que interessante. A imobiliária não me sugeriu. Cara, os caras são muito ruins nisso. Ainda. Essas parcerias. Imobiliária não oferece. Foca nas imobiliárias. Porque a corretora não podia ter falado para mim. Olha, Adriano. Aqui você tem cerca elétrica e tal. Agora, caso você queira dar uma turbinada aqui na segurança da casa. Nós temos um técnico profissional especialista e autorizado. Eu posso recomendar. Ele já trabalha com a gente há muito tempo. Ele tem um preço diferenciado para os clientes da imobiliária. É de alta confiança. A gente sabe que profissionais autônomos é complicado a confiabilidade de muitos. Tem muita gente boa. Mas tem muita gente que você não pode confiar. Ainda mais colocar o cara dentro da sua casa, por exemplo. Quer queira, quer não. Quando esse cara tem uma empresa. O nome de uma empresa. Uniformizado. Crachazinho. É mais fácil confiar nesse cara. E outra. Gera toda uma credibilidade para o teu serviço. Imobiliária fala. Tem um cara que já está vinculado a gente. Ele pode vir aqui e fazer um orçamento sem compromisso. Então, parceria com imobiliárias. Parceria com loja. Serviço de manutenção. Condomínios fechados. E loteamentos que estão começando. Entendeu? Ou condomínios que já existem. Residenciais. Que você possa montar o teu standzinho. Beleza? Ah, legal. Jefferson, respondido. Me dá um feedback aí. Era isso que você precisava? Era essa luz no fim do túnel? Consegui ajudar você hoje? O que você achou aí? Chose 10. Essa questão da prática da venda. Tá. Aí, ô Jefferson. A mentoria de segunda-feira é para que a gente possa ir evoluindo junto. Eu não vou conseguir hoje aqui, eu queria muito, mas eu não vou conseguir te ensinar um processo de venda do começo ao final. Aliás, tem um monte de vídeo para te ajudar dentro da academia, lá na parte dica de vendas, de fechamento, de abordagem, de criar rapor, de qualificação. Tem um monte. Se você tiver alguma dúvida específica de alguma etapa do processo de venda em si, hoje é o dia de ajudar você. Você viu? É uma dúvida específica com uma solução específica. O que eu recomendo para você? Coloque em prática essas ideias primeiro. Cria esse guarda-chuva de parceiros para você começar. Vai estudando dentro do portal, na área dica de vendas, porque segunda-feira que vem, não é muito longe não, já segunda-feira, você está olhando comigo de novo. E tu vai começar a trazer os problemas que você está tendo para eu resolver. E aí, você gostou do vídeo que você acabou de assistir? Então não deixa de curtir, tanto aqui no Insta quanto no YouTube, porque você está informando que esse vídeo é relevante. Ele vai ser mostrado para mais pessoas, deixa um comentário bacana, manda para quem você conhece. E se você quiser ver vídeos como esse completos, acesse a AcademiaDoVendedor.com.br Grande abraço, uma ótima semana de vendas para você e a gente se vê já já no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí